Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Hoje está eu e o Marcelo. Marcelo sobrenatural, beleza galera? Meu câmera, Théo. Opa, beleza. Meus amigos, a gente veio aqui numa mansão, essa mansão está no meio do mato. Você pode escutar aí os passarinhos cantando. No meio do mato, a gente veio fazer uma investigação aqui, de uma ex-proprietária disso aqui, o pai dela, né? Era dona disso tudo aqui, e ela pediu para mim investigar essa casa. Ela disse para mim assim, que a mãe dela morreu dentro de uma banheira que tem nessa casa. A gente não entrou aí ainda, porque eu gosto de entrar já filmando, né? Ela disse que tem uma banheira aqui, eu não sei se essa banheira ainda está aí, né? Mas a mãe dela morreu afogada dentro de uma banheira. E elas eram ainda pequenas. E aí, com o passar do tempo, elas cresceram, o pai dela colocou elas para trabalhar, disse que ele era um homem muito rico aqui, uma mansão. Mas colocava elas para trabalhar. E ficou de idade, e diz ela que sentava ele na varanda para ele ficar olhando a natureza, e ele falava, eu não vou deixar herança para vocês gastarem. Vocês não vão gastar a minha herança de jeito nenhum. E diz que só vivia falando isso, e morreu falando isso. Mas elas receberam a herança, né? Porque ele ficava agoniado dele morrer e deixar tudo isso aqui, né? E elas herdar, e diz que elas iam gastar esse dinheiro. E elas venderam aqui, porque diz ela que a história aqui não é muito boa, as lembranças não é boa. Então elas vendeu isso tudo, né? E ela convidou a gente para investigar esse local. Pediu autorização, a gente vai investigar. Porque diz que esse local é assombrado. E ela disse que ela tem uma desconfiança que pode ser o pai dela que tirou a vida da mãe dela. E ela queria muito saber, diz ela que toda a vida dela, ela pensa nisso. E ela queria tirar essa dúvida. Então a gente veio aqui, a gente vai passar o K2, tá? E se der presença de espírito, a gente faz o Spirit Box, tá bom? E a gente vai mostrar a casa para vocês. É muito grande, tá? Eu já olhei, ela tem a parte daqui, a parte de baixo aqui. E ela disse para mim que é muito grande. A gente vai entrar lá dentro e já vai entrar mostrando o que a gente tem que mostrar, gente. Não tem jeito. Todo, a maioria, acho que 90% dos meus inscritos pede para a gente mostrar tudo o que tem dentro da casa. E a gente vai mostrar para vocês e passando o K2, tá bom? Bora lá, Marcelo? Bora lá, Rújo. E você que não é inscrito no canal e quiser se inscrever no meu canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho para novas notificações. Também vou deixar o link do canal do Marcelo na minha descrição para vocês irem lá dar uma força para ele. E bora lá, amor? Bora lá. Vambora, Marcelo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bora. 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 Vambora, Marcelo. Cuidado, mano. Cuidado aí, Marcelo. O que você quer, mano? Eu acho que era a sala, né, mano? Mas dá uma olhada. Sim. Eu acho que era o meu pedido, né? Olha, queria entrar, Daniel. Será que era uma sala? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. O banheiro, hein? Aqui é o chuveiro. Aqui, olha. Aqui, olha. Tudo embutido aqui. Nossa, não olha o tamanho da aranha. Não, não sei. Não, não. Não, não. Não, não. E dá uma verinha. Olha o chuveiro. Aqui é de puro mato, ó. Olha aqui. Filma. O que será isso aqui? Parece aquelas caldeiras, né? Para esquentar a água. Será? Será? Então, deve ser isso aqui é isso. Aqui é a cozinha, gente. Olha o tamanho. Ó. Escutou? Escutou. Olha o tamanho desse balcão. Meu Deus, olha aqui. Cuidado, mano. Ó, não deu sinal ainda. Ó, deu sinal. Deu sinal bem aqui. Ó. Tá dando sinal. Olha aqui. Ó. Escutou. 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 O que será? O que será? Gente. Olha aqui. Parece que era uma sala. É uma lareira. É uma lareira aquela ali, não é? Será que é? Parece que era uma sala, não é? É. Olha aqui. Aqui tinha outra porta. Olha aqui. Olha aqui. Olha uma porta essa aqui, não é? Não é uma janela grande. Parece que é uma janela. Não é uma janela. É uma janela. Ele deu uma porta. Aqui, ó. Ah, ele tinha entrado. É. Ó. E tá disparando, tá? Toda hora, o K2 dispara. Cuidado aí, Marcela. Olha aqui. Olha aqui. Olha como que é. Vem que ela falou. Olha como foi. Cai esse aqui pra cá. Ahn? Cai esse aqui. E aqui tem uma área. A minha amiga está na área. Sabe por quê? Marcelo, vamos passar o K2 na área. Porque ela diz que ele sentava. Tinha uma área, ele fez esta aqui, ó. ela colocava para ele ver a paisagem né é a natureza e tudo que ele ficava falando que ele não ia deixar herança quatro filhas não ia deixar herança para elas não você passou com a dois não é um pedaço da porta é um pedaço da porta eu passei não deu né deu não deu é muito antigo isso aqui abandonado mesmo ó ó tá toda hora acendendo o K2 gente ela falou assim que ela tinha esse casarão aqui Marcelo ela tinha esse casarão aqui tá mas elas não desfrutava de nada aqui tá elas não desfrutava disso aqui porque ela tinha que trabalhar porque o pai dela falou que ela tinha que trabalhar para apagar o que comia não deu nada né não eu esqueci de apanhar a máscara nossa é grande mesmo local em olha o que que tem em cima não dá para ver não dá para ver né não falta cuidado cuidado olha o tamanho da casa gente olha o tamanho deste quarto olha essa janela o tamanho da janela duas janelas olha o tamanho da janela o tamanho da janela para passar o cabelo esse aqui ó ó tá vendo ali dentro tem uma tela lá em cima uma tela já imaginou esse casarão funcionando? é muito chique, né? elas venderam aqui, gente não tem boas lembranças não tem boas lembranças olha aqui, dá uma olhada de novo de guardar as coisas é, não sei, acho que é de guardar as coisas é gente, é muito antigo, olha aqui, outro quarto outro quarto vamos passar com outro trabalho olha lá, olha essa igreja tá vendo? oi oi ah tá, peraí tô passando com dois aqui, ó tô fazendo aqui gente, não tem como eu mostrar a casa que nem muita gente pede entra já fazendo o spirit box porque o pessoal quer ver o detalhe da casa não tem como eu ficar falando no spirit box sobre a casa, sobre a história porque atrapalha então eu tenho que mostrar e como você sempre pede, mostra toda a casa que a gente quer ver a gente tá mostrando e passando com a dois tem presença de espírito com certeza disparando com a dois toda hora olha aqui, aqui era uma porta também não tem nada aqui, é uma outra porta aqui, ó tá vendo? no corredor dos quartos não tem nada aqui, ó você escutou? hum escutei um barulho assim, ó eu escutei, gente a banheira parece que só tem essa ah, amor a banheira aqui, ó gente, vamos passar uma coisa na banheira olha aqui vê o que ela falou não só, olha aí, filha, é sangue? sei lá, uma coisa esquisita, né? estranho mas não deve ser sangue, sabe por quê? depois que a mãe delas, não viu? elas eram pequenas e elas ficam morando há muitos anos e não tem como ter sangue aí não sei o que, não mas que parece, sangue parece olha aqui o K2, eu não tinha passado ele tava disparando olha aqui tava falando aqui que tava sentindo arrepio aqui tô sentindo cor é foi aqui que ela se afogou, né? é, a mãe dela se afogou aqui nessa banheira daí que eles não tem lembrando ela disse que tem uma desconfiança, né? aqui é o quarto cuidado cuidado tá podre tá podre, irmão cuidado, irmão cuidado, irmão escutou? escutei chutei nossa, amor e pra fazer o spirit box vai fazer aonde? porque tá dando sinal na casa toda na casa toda vai até lá, Marcelo vem cá, Marcelo parece que tinha alguém de pé vigiando a gente vai, amor não vai, amor vai, amor filma então nossa eu vi certinho a mãe das folhas tinha uma pessoa de pé olhando pra gente como se a gente tivesse sendo vigiado gente a casa aqui é muito grande realmente isso aqui é uma unção, hein? porque tem muitos quartos sala ficou duas salas duas cozinhas, né, irmão? é você viu que tem porta por todo lado tem porta é é isso aqui eu fiz diferente porque aqui é o corredor que vem pro banheiro pros quartos tudo e tem um uma porta é uma porta, tá? porque eu já olhei, ó tá vendo? trinco que sai pra fora e do lado de lá olha aqui, ó acho que não pega lá, né? do lado de lá tem outra porta que ela que entra pra sala tem aqui ó tem essa porta, você viu como é grande? dá pra ver do lado de lá não é assim não Ixi no outro lugar tá disparando cadê, irmão? Pensei que tinha visto alguma coisa ali no corredor. Olha, desculpe. Desculpe o caminho ali? Desculpe. Marcelo, alguma coisa caiu lá dentro. Lá vai vir a segurança, mas saiu lá, mas saiu lá, mas saiu aqui e fugiu da outra animada. Você viu o que? Com a minha sala? Uma areia com tudo. Todos os lugares aqui, gente, estão disparando. A história é uma história muito misteriosa. Foi o que ela disse pra mim. Eu só queria tirar uma dúvida. Se foi o meu pai que tirou a vida da minha mãe. Porque a morte dela nessa banheira foi muito estranha. Muito estranha. Eles que contaram que ela ficou lá na banheira e ela tirou a própria vida ou ela dormiu lá dentro. Algo assim. Então as pessoas não sabem direito. E naquele tempo pra investigar era mais difícil ainda. Então, a gente vai fazer uma espécie de bota, né? Isso. Agora vamos encerrar. Esse pega, mas vai ver o negócio, ó. Ali, ó. Do lado e lá tem outro negócio. Não dá pra ver. Não dá pra ver. E aqui é a área de serviço. Uma área de serviço que... Não consegui entender o que era aquilo ali. Se alguém souber, deixa no comentário, né? A gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá? E a gente vai fazer a Spirit Box. De amanhã às 19 horas, o Spirit Box é sacado, tá bom? Pra o vídeo não ficar, escutou? Não ficar muito... De novo, né? Muito extenso, né? Deus abençoe cada um de vocês. Eu amo vocês. E vamos que vamos. Bora lá, pessoal, do aparelho? Bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.